Olá pessoal, estamos aqui na Rua da Matriz, pessoal, e segue bem movimentada. Vários romeiros seguem visitando aqui a cidade de Juazeiro do Norte, nesse final de ano, né? Vocês acompanham aqui e seguem com muitas barraquinhas, né? E seguem aqui em frente à igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. A gente vai fazer um tour, né? Nessas lojinhas aqui da Rua da Matriz, pessoal. Tem de tudo um pouco aqui, a variedade grande. Você vê que aqui tem várias pousadas também, e de tudo um pouco aqui você encontra aqui na Rua da Matriz, pessoal. Tem de tudo um pouco aqui, ó. Tem os brinquedos, né? Tem as roupas estampadas de Santos. E aqui, ó, grande variedade de brinquedos, né? Muito bacana aqui, ó. E segue movimentada aqui a Rua da Matriz, pessoal. E tem de tudo um pouco aqui, ó. Muita variedade aqui. São muito bonitos aqui, pessoal, ó. R$100,00, pessoal, aqui, ó. R$100,00. Essa aqui está de R$120,00, né? Muito bonita aqui. O quadrificio aqui, pessoal, R$90,00, ó. E Nossa Senhora, R$150,00. E essa outra maiorzinha, R$150,00 também. Isso é muito bonita aqui, pessoal. Vocês acompanham aqui, ó. E vamos girando aqui. Atrás de na Rua da Matriz, pessoal. O glaseiro do nó. E segue bem movimentado. Logo ali, a gente vai girando, né? Mostrando aqui todo esse movimento, que é bacana demais, pessoal. Aqui na Rua da Matriz. Segue. Movimentado aqui, nessas... Nessa localidade, pessoal. Aqui tem muitas bolsas, né? Vocês podem ver. Vim a fazer esse tour, pessoal. Mostrando aqui como está aqui na Rua da Matriz, pessoal. Nessa época do ano. Estamos em dezembro, né? Onde vários visitantes costumam vir aqui na cidade de Juazeiro do Norte, pessoal. Tem muitas redes aqui, ó. A gente já gravou, mostrando os preços. E tem muita coisa bacana aqui, pessoal. Pra ver, conferir na Rua da Matriz. Muitos alumínios aqui, ó. A gente já gravou diversos lojas de alumínios. Tem muita coisa bacana aqui. Olá, bom dia. Tudo bom? Bom dia, André. Agora eu estou com o alumínio também. Na banca da Nenêzão. Vamos começar, doutor, nós. Aqui, pessoal. Faz até R$15,00. R$15,00 aqui, ó. Tem que comprar a Lidia. Muito bacana. Muito bacana. Tem conjunto, ó. R$52,00 faz R$50,00. R$52,00 faz R$50,00. É, vamos. Tem tudo. Agora, vamos começar daqui, né? Tem as coisas. Tem com os cruzeirinhos paulistas, ó. R$22,00 faz R$52,00. Apenas R$22,00, ó. Muito bacana. É barato. Minhas canecas não, ó. R$25,00. R$25,00. A polícia, a craqueada. Craqueada R$25,00. Tem com os cruzeiros. Tem canecas, tem bacias. Aqui é a banca da nenenzona. Tem tudo um pouco. Lá vamos para as cruzes de santo também. Aqui, ó. Nas cruzes de santo também. Ó, aqui o religioso. A minha cega, minha patrícia, aí na filmagem. Luz do padre Ciso, ó. Aí, pessoal, ó. A partir de R$22,00. Apenas R$22,00, né? Ó. R$15,00 de criança. É lá de Merimoda que eu pego, viu? Merimoda. Merimoda. Lá no mercado central. Para botar aqui é para sair o nome dela também. Aí, pessoal. Vendo, ó. Muito bacana. Natal. Luz do André Cariri chegou. Natal. Aqui, ó. Usa de Natal, né? Ah, tem do filho dela. De Merimoda. Tem as camisas de Flamengo agora. Tudinho, ó. Camisas de time também, ó. Não, não. Que é para divulgar nossas coisas. Que é para sair, ó. É isso aí. As calcinhas de babado, ó. Aí, pessoal. Chega, minha. Para tu sair na filmagem. Entendi. Tudo um pouco. Bruta de Santos. Tudo de Santos. Bruta de Santos, né? Bruta de Santos, né? Pessoal gosta de... Aqui, nós chegamos em dezembro. É para nós vender. Que nós temos conta para pagar. Desse jeito. Ó, aí, Rede Boa. 75. 75. Mas nós investimos, ó. A gente tem um negócio. Um negociaçãozinho, né? Um desconto. É, tem um descontozinho. Tem de 40. Aí, pessoal. De 40, ó. Tem de 50. Tudo a gente faz um desconto, viu? Ó, ele tem um... Um chorinho. Um chorinho. Tem um chorinho ainda. Tem de prato. Tem a garimpeira. Você não está legando. Agora que eu vou filmar você. Pano de prato, as redes... O caçador, né? Ó, as garimpeiras. As garimpeirazinhas. Muito bacana. E é bom que é um tecido bem frio, né? É. Bem fininho, mas é bom. É friozinho, né? Mas é bom. Depois, tem uns pano de prato. Aí, pessoal. Pano de prato. 20 reais. Aí tem manto. Apenas 20 reais. Só pano de prato, né? Ó. Ó, o tamanho dos panos de prato abertos. Aí é grande, né? É grande. Tem toalha. Tem toalha de tinho. Tem toalha de lixa. E, pessoal, tem toalha de vários tipos aqui na banca da Nenezona. Nenezona, da Rua da Matrinha. Rua da Matrinha. Tem erro não aqui, né? Ninguém erra não. Quando chega ali que de cá da Nenezona, ela se levanta. Aí, ó. Desse jeito. Esse Nenezona é perigoso da Rua da Matrinha. Tem mais a manta, né? Ó, bufada, rede de time. Tudo eu tenho. Tem tudo um pouco. Só não tem dinheiro agora, não. Mas nós estamos dando graça. Deus quiser, vai melhorar, né? Vamos para a banca de Zezinho, da rapadura. Ó, Zezinho, chega. Zezinho tá ali, né? Chega, Zezinho, vem. Ó, Zezinho. Zezinho, chega. A outra tá aqui. Zezinho, aqui é gente boa. Tchau. Aqui eu já visitei. Zezinho, é muita gente boa aqui, pessoal. Os preços são bacanas aqui, viu? E nesse mês de dezembro, como eles estão visitando de Vazeiro, né? Tá vindo muita gente agora esse mês, né? Aí, se Deus quiser, vai melhorando. E para janeiro vai ser... Janeiro vai melhorar mais ainda, né? Se Deus quiser. Se passar essa doença aí, vai dar tudo certo, né? Se Deus quiser, pessoal. Valeu. Vem aqui, pessoal, na banca do Zezinho, pessoal, aqui, ó. Visita aqui na Rua da Matriz. E vamos girando aqui, pessoal, mostrando a variedade que é, né? Tem muitas redes aqui, ó. Redes de vários tipos. Aqui na Rua da Matriz, pessoal. Em Vazeiro do Norte. Tem de tudo um pouco aqui. Para você conferir, né? Vários visitantes estão retornando a Vazeiro, né? E logo na frente fica o Palmeiral, onde tem muitas pousadas logo lá na frente, né? E aqui, ó. Tem muitos fogos também para conferir. Muita coisa bacana. Aqui na Rua da Matriz, pessoal. Tudo de bom. Aqui você encontra de tudo um pouco. Ó. Vocês veem, né? Como é que anda aqui a Rua da Matriz, pessoal. E aqui, ó. Tem o Palmeiral. E um espectador bacana do nosso canal, pessoal. Que é o André Turismo. Lá de João Pessoa. Sempre acompanha o nosso canal, né? Ele até indicou uma das pousadas mais antigas aqui de Vazeiro, né? Estamos aqui dentro, pessoal. Da pousada São Pedro, né? Que fica aqui na Rua da Matriz. Aqui por dentro, né? Que tem uns... Aqui por dentro da pousada São Pedro. Que o nosso inscrito André Turismo de João Pessoa pediu para gravar aqui dentro, pessoal. Que aqui é uma das pousadas mais antigas aqui de Vazeiro do Norte, pessoal. E aqui a gente está dentro da pousada São Pedro, né? Tem muitas casas, muitos carros também. Dá para estacionar vários carros aqui, né? E aqui é dentro da pousada São Pedro, pessoal. É uma pendelezinha aqui, né? Muito bacana. Que vocês virem aqui. E viram por dentro aqui da pousada São Pedro, pessoal. Vamos seguindo aqui novamente para a Rua da Matriz. Já tem restaurante aberto aqui na esquina. Quando chegar assim o período que tem vários romeiros visitando, começa a abrir, né? Aqui as lojas, as pousadas, mais os restaurantes, né? Começa a ter mais assim coisas abertas, né? Aqui nessa tradicional rua da Matriz, pessoal. A gente segue percorrendo aqui, mostrando aqui, essa localidade, pessoal. Que é onde tem muitas pousadas até lá na frente, né? Vocês podem ver. Vamos seguindo um pouco mais à frente para mostrar para vocês aqui, nessa localidade. aqui, tem as palmeirais, né? Vários ranchos. E tem muita pousada mesmo por aqui, pessoal. Que aqui é o final, né? Da Rua da Matriz. Que logo lá na frente, já acaba o asfalto, né? E começa a estrada de calçamento, né? Vocês podem ver. E aqui, ó, tem os ranchos, né? Os ranchos antigos aqui. É, vocês podem ver, ó, que lá na frente. É, as terrenas baldio, né? Aí aqui é o palmeiral, né? Aqui. No final da Rua da Matriz, pessoal. Que vai até lá na frente, né? E mostra aqui para vocês. E aqui, a gente está voltando, né? Mostrando. Que lá no fundo fica a igreja Matriz, né? Igreja Nossa Senhora das Dores, pessoal. Muito bacana aqui. E a gente mostra para vocês. Muito bacana. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve em nosso canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Um abraço, tchau.